Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Nesse caso pode ser meteorológico... Sabe qual é a minha teoria? É que o cara pega um negócio desse. Eu acho que os próprios aliens, ETs, enfim, eles já tem conhecimento de onde caiu, quem que caiu. E tal, com quem tá. Eu acho que eles devem mandar uma mensagem assim. Se essa porra aí vazar, que eu não quero que vaze, e aí eu acho que deve ter os motivos deles, deles quererem estudar melhor, enfim. Se essa porra vazar, eu vou matar todo mundo. Então cara, você vai ser responsável pela morte aí de todo mundo, pega lá o cara, pega um líder lá e bota na cabeça do cara que não pode, sei lá, abduz ele, alguma porra dessa aí. Porque se não, cara, sempre tem um maluco na terra. E no meio dessa galera, deve ter um maluco. Pra poder falar assim, quer saber? Quero que se foda. Vou falar. Vou falar. Então eu acho que esses caras devem ter um controle ali, talvez um controle mental de quem ele acha que vai falar. Eu não sei. Posso falar minha teoria? Deve ser uma porra dessa, cara, porque... Os que vão falar alguma coisa, geralmente eles chegam antes e ou intimidam ou jogam uma grana e já era. E o cara cala a boca. Como tentaram fazer com as meninas lá de Varginha. Alguns homens de preto foram na casa dela de terno, só um falava, o outro ficava lá só olhando. E ele falou o seguinte, qual que é o sonho das meninas? Ah, eu quero isso. Ah, e o seu sonho? Ah, tá, tá, tá. Ó, seguinte, a gente pode concretizar o sonho de vocês e ainda colocar uma grana que vocês não vão precisar trabalhar mais numa poupança. Mas vocês vão ter que ir na televisão que a gente vai indicar e falar, desmentir, né? Essa história toda e falar o que a gente quiser. Beleza? Vocês têm um tempo aí pra pensar e depois a gente vai voltar aí pra pegar a resposta e ver se vocês toparam. Elas não toparam. Deram com a língua nos dentes e falaram que tinham sofrido essa tentativa de suborno. E aí, deu no que deu, né? O caso tá aí sofrendo essa polêmica até hoje. Então, às vezes, pra abafar, eles oferecem grana. E às vezes eles intimidam. Os pesquisadores, eu não sei se algum recebeu grana. Eu não recebi, senão acho que eu tava quieto também. Depende, todo mundo tem o seu preço. Pagando bem de uma... Todo mundo tem um preço. Mas eu hoje, em função do que eu pesquiso, e eu sou um pesquisador sério e prezo pela verdade, então a gente quer o quê? Divulgar a verdade. Somente a verdade. Dentro desse tema polêmica aqui, seja de Varginha, seja de qualquer outro caso. Mas tem algum pesquisador que pode, de repente, ser comprado. Descobri o que aconteceu com aquele cara lá que a gente tava falando. Qual? O cara da Space, como é que é o nome? Space Today, o Sérgio. Space Today. Foi isso. Comprado. Ah, não sei. Eu tenho que perguntar pra ele. Ô, Edson, dizem que o... Não, senão ele não tava nem participando de podcast. Dizem que o Carl... Ele tava lá nas ilhas... Caimã, né? Caimã lá, ou em Cancun lá. Por que ele mesmo? Ô, Edson, dizem que o Carl Sagan foi um cara que foi comprado pelo governo. Ah, pode ser. Ele era um... Pô, é um puta cientista. É não só ele, né? Vários. Se você pegar o Jax Valé, por exemplo, que é um físico, ele tá envolvido até o Tutank, nesse negócio de OVNI, e ele é consultor da NASA, consultor do Big World Space. Então, são pessoas bem enfronhadas nessa parte espacial e tal, e com certeza ganham aí... Tem já um pé de meia bem generoso feito aí ao longo. Não só ele, o próprio Heineck, o J. Heinrich, que era um astrônomo, trabalhou no projeto Blue Book. Ele ganhou muito dinheiro, mas depois ele saiu de tudo aquilo, criou um grupo, aí ele ganhou dez... Acho que era dez milhões de dólares, dez mil dólares, alguma coisa assim, pra aplicar em pesquisa e ele morreu. É... Entendeu? Então, assim, foi até uma morte meio esquisita. Então, tem algumas coisas que às vezes acontecem e que é proposital mesmo, só que faz de um jeito pra parecer normal. Antigamente, eles... A pessoa morria de suicídio. Suicídio por asfixia de gás carbônico. Tiro pelas costas, que nem a gente tem aqui no Brasil. E quem que são essas pessoas? Eu tenho uma lista enorme. Ufólogos, pessoas que trabalharam na parte espacial de foguete. Então, eram pessoas... Você tem medo disso? Todos correm um risco. Principalmente eu, assim, né, que tô divulgando esse tipo de coisa. Vou até colocar o meu... De novo aqui. Na época de Varginha, na época de Varginha, o Birajara Franco Rodrigues recebeu ameaça telefônica, intimidação. O Vitório Pacatini, um monte de intimidação. Você já recebeu? Eu recebi, tive o telefone grampeado. Já? E quando você descobriu isso, quando você recebeu a primeira ligação, quando foi? Como foi essa porra? Eles ligaram e falaram assim, ó, seus filhos estudam na escola tal, endereço tal, e é melhor você parar de falar desse negócio de Varginha, senão, de repente, poderia acontecer um acidente com o seu filho, entendeu? Tu, 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 sim. Simples, bem básico. Simples assim, bem básico. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu, graças a Deus. Agora, você acha que... Foi na época que a gente tinha os vídeos dos militares que participaram, entendeu? Então, tinha vídeo... Tinha em vídeo, tinha fita cassete gravada... E teve... E teve... E teve...